E aí galera, beleza? LS Trindade aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou começar uma série nova, vou jogar um Atirem Muitos Robôs com os amigos e hoje eu trago ele, a Delícia, o Modera, vem que vem que arrasta ela aqui. Diga olá, Modera. Opa, olá, Marilele. Que delícia, cara. Ah, e deixo a piada por outra hora, que não tarde, só amanhã que eu posso fazer piada, mas tudo bem. Vamos lá, eu tô aqui com uma classe que chamamos Mexicanos Explosivos, é uma classe muito grosseira e ela é bem divertida. Tô aqui com a Volkovskay, algo do tipo, nome Russian, que é russa e grosseria. Fluffy! A bombinha animada que serve pra alegrar nosso dia. The Birthday Sombrero, o sombreiro de aniversário, ou seja, o mexicano tá fazendo aniversário, cara, que delícia. Gary the Gnome, o gnome da felicidade. E essa calça de dinamite, que aumenta o dano explosivo, dá uma cerveja e aumenta bastante o dano. Vamos lá, Modera, selecione uma delícia de aventura pra gente aí. Vamos brincar um pouquinho. Enquanto... Oba! Enquanto isso vamos fazer umas... Se falar não, é trickshot, oh my god, uou! Oh my god, trickshot, oh my god! Oh, lixito! Let's do this, baby! Vamos ver se a gente consegue arrumar umas paradas boas aqui. Seria bom se eu conseguisse achar aquela roupa de carregar o bebê pra conseguir um dos últimos ativos. Madereza, tô tudo bem, tudo bem. Ó, os bichinhos tão até fortinhos, não tô matando com tudo, não. Parabéns da critica. Caraca, continuou pra cá, outro ponto. Falta uma diminuição de challenge, não é? Nunca! Eu só chico pra direita, que é o normal, não é? Nesse jogo normalmente é só pra ir pra direita. Fluffy! Ah, só 40 mil de dano. Filha da mãe, velho, amor. Cara doceiro. Vai! Oh! Great shot! Oh, caixas! Ah, dinheiro pra dinheiro. Dinheiro! É, arma! Arma! Ah, que dia foi engraçado. Dia foi novo. Uh! Então, vamos passar. Tchau, um bicho ali em cima. Mini challenge! Vamos, bicho! Tchau, um bicho ali em cima. Oh! Uh! Mini challenge! Ah, roubei! Oh, meu Deus! Check point! Mãe! Ai, não tem um bicho ali em cima. Ah, vou matar um bicho ali em cima. Ai, ou esse bicho só tá doceiro ali, não é? A gente tem um bicho ali em cima. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou deixar o Alasko. É. Outro Minitize. O que você falou? Você está com mais cara de surro. É um tipo de paz. Olha o Devido. Eu peguei. Ele vai pegar uma boa. Ele vai ficar no sombrero. Oh! Oh! Sai! 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 Oh! Pegada porra. Opa! Dinheiro! Tag point! Tem! Eu vi esses bichos. Oh! Ai, cara. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tem caixa para cá. Tem? Eu tenho uma camada. Tem. Eu vou ver o que tem aqui. Devolvei primeiro. Depois que eu subi em bloco. Dinheiro! Tem cobertura que vai precisar de subir lá de bloco. Putz. Vamos lá. Filmes, dá para subir por esse barril. Depende dela. Ah, quase. Falta um pouco. Esses bichos são caras. Ah, não. Ah, dois vezes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Arma! Secundário. Pena que é nível 4. Pena que é nível 4. Não, não. Não, não. Não sei porque eu jurava que eram 30 mil. Tem uma caixa aqui. Dinheiro. 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 Ah. Ah, melhor para subir aqui. Ah, caramba. É assim que destrói o cheque. Não, não. Não, não. É lógico. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá certo. Vamos lá. Uou. Oh, meu Deus. Terceiro. Oh, meu Deus. Ah, já estamos com cinco estrelas. Opa! Achei aquele bicho que solta óleo aqui. É ele. Chato. Parece que um pisou. Não, não. Eu soltei tudo que eu tinha de fluff. Eu soltei um, mas... Era depois que o bicho ia morrer. Ha. Yeah, yeah. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui que ele virei de ano. Cry the Warrior of Pig. Ah, não. Cry of... Nossa. Choro do topo guerreiro. What the fuck. Quer ver não? Eu preciso mostrar isso pra galera. Olha só. Eu já joguei todas as fases nível baixo. Cinquenta vezes. E eu nunca consigo pegar essa botinha aqui. Essa botinha me concede um ativement. Só que eu não consigo achar essa merda. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não vi troca. Eu queria pegar essa merda. Ah. Olha isso aqui galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem é esse cara? Quem é esse cara? É o Palugina porra. A Delícia Suprema. É o Frutifoker cara. Eu tenho que botar ele também cara. Olha que delícia. Não, eu vou passar a fase com esse bichinho velho. Olha isso cara. É um bichinho... É um robô que fica chumbando na sua cabeça velho. Olha aí. Vai. Que delícia. Ele dá um tapa velho. Ele dá um tapa velho. Ele dá um tapa na cabeça ainda velho. É muito engraçado. Ó. Olha isso velho. Olha ele acarercia ainda. Ele passa a mão. Olha lá. Essa é a coisa mais... Ah toma. 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 Essa é a coisa mais nódica que eu já vi em um jogo cara. Meu Deus cara. Não, é pior que eu não posso botar o Frutifoker. Porque esse aqui é os mexicanos explosivos velho. Não dá. Vai ter que pegar outra série. Vai ter que deixar o sombreiro. Vamos lá. Ah, vamos botar uma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Faltou uma fase só pra mim. Pra eu pegar 5 estrelas. Então vamos lá. Foundry. Dirt File Drive. Normal. Vamos lá. Ah, cara. Let's do this. Podia entrar os paçoqueiros lá pra jogar. E essa survival. Começa com um survival. Acho que vou pegar um survival pra gente pegar aqui. O único que eu amo dessa volta com Skye é que o range dela é bem baixo. Olha isso que ela nem usa. Pegava a Kill Break aqui, ó. Legal que nós não insumintedinhas. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É. Acho que ele é secundário. Ah, se ele é assim nega seria bom, mano. Oh, vamos lá. Uh! Run forrest! Oh, xixi. Ah, é secundário. Gol. Oh, é secundário. Oh, xixi. Ah, é secundário. Gol. Tiro. Bora, bora, bora. Tô vendo aqui, ó. Tem dinheiro aqui. E um Crispo. O Crispo eu vou seguir, velho. Olha isso. Meio tiro, nossa. O Crispo. O Crispo. O Crispo. O Crispo. O Crispo. Tem bala, pode pegar. Eu já peguei um. Ah, por isso que eu soltei o Fluff. Vamos lá, mais um pouquinho de ponto. Ah, eu odeio essa parte, velho. Ah, por isso que eu soltei o Fluff. O Crispo. O Crispo. O Crispo. O Crispo. O Crispo. Que bosta. Que que eu estou destruindo essas polras? Tem caixa aqui, se pelar se tiver Ai, arma pra você Não, na verdade é a velocidade normal, tem caixa em baixo Tem uma ali em cima também Os pobres, os famílios Aqui no andar em cima também tem Uai, não tem como passar aqui Esquece, tem que dar uma volta É, tem um checkpoint aqui Ah, precisa de um pulo maior Ah, precisa de um pulo maior Tivesse aquela minha calça escondida Tira a cerveja, tira a vida Mais ou menos não, desgraçadamente A caixa está aqui em baixo A gente desceu um pouquinho e tem uma Olha lá, pulei Primeiro Vai Pode Ah, está por baixo Não, não Primeiro Quero ele Pulei Uh, rolei Eu vou de um em um Porque sabe como é que é, né? Sombreiro Pulei Parece aquelas calças do nível 51 Do meu mouse 51 que eles vão ter atrás Ah, pode ser Ah, pode ser Tá difícil, né? Não, tá difícil Ah, jogamos bem com cinco estrelas Ah, odeio essas Pulei Legal é que o 3D desse jogo é sensacional Valei, liga Paguei exatamente zero na questão de chance Matar esse rame, matar esse bicho porque eu não gosto desse bicho Tem vida aqui Tem vida aqui Tem vida aqui Tem vida aqui Corre aqui pra ele No orifício No orifício No orifício No orifício Anor Anor O problema é quando essa parada entra na frames Tá ligado? Aí você dá um Aí já era Arruma aqui Renta pouco Ah, aviou alguma coisa pra ele Porque não tenho ideia do que é Deu prato Pegou Lightway aí mano Ãhh Sou para a flor Vou pegar essa pessoa Nossa, o Matheus tava no barco Ai, caralho, olha o tanto dele Nossa, Lightweight Passei já Ih, acho que é boss Ah, pode cair Porra, o que eu tô fazendo é grande Solta o Fluff, calma Acabou Nossa Nossa Total Se tiver jogado, não fala comigo Ia Lower Carbon Flux Eu também, não sabia Ia Legal Ai, que delícia O que é esse jeito meu, cara 169 É um em pé e dois em 169 Hehehe Smoke e HE E uma mochila lá que eu não tenho a menor ideia E é isso ai, primeiro episódio da série de Shootman Robles Com ele A belícia Moderna Ah, que delícia E de novo, vou mostrar aqui Vamos olhar essa geladeira, cara Se bem que você não consegue olhar, mas tipo Tem o Palugino aqui embaixo Tem um gordinho Esse Ah, o gordinho do Danoninho, cara Lembra um pouco o gordinho do Danoninho É um Japinha, sei lá Aqui parece o Chuck Norris Meu Deus Esse aqui é um porco, sei lá Não dá pra ver Tem um cara aqui do lado do Chuck Norris que eu não sei Porque Chuck Norris é esse aqui de bigodinho Tem um cara aqui que eu não sei quem que é Enfim Mas é o Palugina O Danoninho E o Chuck Norris A geladeira delícia De sério que tem um bug nesse jogo Se você soltar fluff aqui Ficar aqui no canto, você sai Com o trailer Ah, que pena É isso ai galera, esse foi o primeiro episódio Por que você me assistiu Se é que eu vou continuar sincera É isso ai Abraço ai, até o próximo vídeo Falou